A unidade auxiliar da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp de Araraquara é uma unidade que congrega o núcleo de atendimento à comunidade. Neste núcleo de atendimento à comunidade nós temos três coordenadorias. A primeira coordenadoria, que já tem mais de 30 anos de existência em assistência e atendimento à comunidade, é a CAIX, Coordenadoria de Análises Clínicas e Hemoterapia. Nesta coordenadoria nós temos desde o diagnóstico laboratorial, o monitoramento terapêutico através do diagnóstico laboratorial e a captação de um banco de sangue para o banco de sangue do Hemonúcleo Regional de Araraquara. Esta coordenadoria tem um convênio principal, que é o convênio com o SUS e com a Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo. Através desses convênios nós atendemos mais de 2 milhões de pessoas, num período de 5 anos, e esses convênios proporcionam tecnologia e sustentabilidade para a existência da coordenadoria. Além disso, nós trazemos para o aluno de graduação a ambiência necessária para a execução real das atividades que levam essa assistência à comunidade de uma regional de 25 cidades. Nós temos mais de 50 pessoas envolvidas no serviço, sendo eles servidores da Unesp ou servidores terceirizados através de fundações que fazem a interveniência para a execução das ações do NAC. Por outro lado, nós temos alunos utilizando essa estrutura, são mais de 900 alunos de graduação e mais de 200 alunos de pós-graduação, usufruindo dessa ambiência acadêmica, tanto para o ensino, para a pesquisa e para o desenvolvimento tecnológico e inovação. Eu estou fazendo um estágio supervisionado 2 aqui no Hemonúcleo. Conforme eu estou fazendo parte desse processo, eu estou vendo a grande importância que tem para a comunidade, porque atende amplamente o público, consegue não só ajudar pessoas que estão precisando desse sangue, como também fazer o diagnóstico de pessoas que testam soropositivo, consegue também fazer reposição de algum fator. Nós trabalhamos com 10 cidades, 13 serviços, produzimos em torno de mil bolsas por mês, distribuindo para todos esses locais. Todo o sangue dessas cidades depende do que o Hemonúcleo fornece. Sendo assim, caso a gente não consiga um número de doadores, caso aconteça algum problema, cirurgias são canceladas, pacientes são colocados em risco. Então, esse serviço é extremamente vital para a população. Isso faz com que a gente consiga, através do empenho de todo mundo, cada um dos funcionários trabalha em diversos setores, faz com que a gente consiga uma qualidade de serviço, que é importante e atende muito bem a população. Aqui no Hemonúcleo a gente faz também alguns atendimentos de pacientes com coagulopatias, são aqueles pacientes com diagnósticos de von Willebrand, hemofilia A, hemofilia B, com vários tipos de gravidade. São pacientes que precisam de algumas infusões, de alguns fatores específicos, e que a gente aplica neles para que eles possam, às vezes, fazer algum procedimento, ou alguma cirurgia, ou até manter a rotina de atividade física. No caso do Gabriel, é um hemofílico A grave. Ele faz seguimento conosco desde muito pequeno. Aos nove meses de idade, ele teve uma queda, ele estava sendo cuidado pelos avós, e ele teve um hematoma intracraniano, e a partir disso foi feito o diagnóstico de hemofilia nele. E desde então, ele recebe fator, periodicamente, duas vezes por semana. Hoje ele já está com 16 anos, desde os nove meses a gente o acompanha, e por conta disso, ele consegue manter absolutamente normal a vida dele. Ele faz as rotinas de atividade física, participa das ações coletivas em grupo dele, e se ele não tivesse feito nada disso, ele já estaria cheio de sequela articular, porque eles têm muitos sangramentos articulares, e dependendo dos sangramentos, às vezes, até com risco de óbito. Ah, desde pequeno eu venho aqui para qualquer machucado que eu tenho, e com o tempo já virou parte da rotina, né? Então, meio que virou família eu vim aqui. Converso todo mundo direto, assim, conheço todo mundo já, então não tem muito. Só intimidade pra caramba também, mas sabe mais da minha vida do que minha mãe e meu pai, né? É essencial, né? Porque senão não tem como viver, né? Machucava o tempo todo, tinha que vir o tempo todo. Então, é essencial ter alguém para cuidar de todo mundo. Junto com o Banco de Sangue, nós atendemos essas cidades e também proporcionamos o diagnóstico laboratorial com o Centro de Referência Diagnóstica, incluindo os testes de Covid. Nesse ambiente, nós temos também os programas de pós-graduação interagindo, trazendo tecnologia e inovação para a sustentabilidade tecnológica a serviço da comunidade pelo diagnóstico e pelo desenvolvimento de pesquisa. E o que a comunidade ganha com essa coordenadoria? O atendimento SUS, que perfaz mais de 90% do nosso atendimento. São pacientes que são acolhidos como se fossem, assim, da família. Eles podem nos procurar o tempo que for necessário, o dia que for necessário. Sempre que tem alguma intercorrência, a gente pode acolher. A segunda coordenadoria é a Coordenadoria de Fármacos e Medicamentos, onde estão constituídos a farmácia universitária e vários laboratórios, incluindo o CEFAT, que é um centro de farmacometria, onde se faz a farmacometria completa com a assistência de laudos, através da análise toxicológica em sílico, para a segurança dos medicamentos. A farmácia, ela pertence ao núcleo de atendimento à comunidade e à Coordenadoria de Fármacos e Medicamentos. A farmácia, ela existe desde 1974. Nós recebemos os alunos a partir do terceiro ano do curso de Ciências Farmacêuticas. Para o aluno, nós sabemos que é de extrema importância, porque é o vínculo, é o elo que tem com a comunidade. Nós temos o laboratório de manipulação de sólidos, que são as cápsulas, sachês, pós em geral, e o laboratório de semissólidos e líquidos, a parte dermatológica. Nós temos os cremes, loções, soluções, manipulação de florais. Nós temos também o laboratório de controle de qualidade, onde todas as matérias-primas que chegam são analisadas, são reanalisadas, antes de irem para os laboratórios para serem usadas nas manipulações. Nós temos também um consultório farmacêutico, que tem um atendimento aos pacientes, são pacientes já cadastrados, pacientes hipertensos, diabéticos. Então, tem um acompanhamento farmacoterapêutico. Além da população poder ser atendida através da assistência farmacêutica na farmácia universitária, onde pode obter toda a orientação da posologia, orientação do uso de medicamentos seguro, de forma segura e de forma gratuita, a população também pode ser atendida com medicamentos de baixo custo. Todas as situações que as pessoas precisam de orientação em relação ao uso de medicamento ou alguma dúvida em relação a medicamento, de um modo geral, normalmente essas pessoas nos procuram. porque a Unesp, ela tem essa credibilidade. As pessoas, quando pensam qual lugar que eu vou para realmente eu ter certeza de como deve ser minha conduta em relação a esse medicamento. Interação medicamentosa, qualquer situação relacionada à saúde, a gente percebe que as pessoas nos procuram. A Coordenadoria de Alimentos e Análise Ambiental, de uma forma geral, ela trabalha direta e indiretamente com diversas pessoas. Nós temos aqui o Laboratório de Análise de Água, essa Coordenadoria de Saúde Pública e Análise de Água, o Laboratório de Análise de Paternidade, a Universoja e o Laboratório da Cachaça. O Laboratório de Análise de Água, ele também é direta e indiretamente, ele acaba afetando diversas pessoas, porque a gente está trabalhando com a água, a qualidade da água que atende as farmácias, águas purificadas. E, obviamente, tem uma questão toda voltada para a qualidade do produto que chega no consumidor. E a gente também faz análise de água, da qualidade de água, potabilidade, análises físico-químicas e microbiológicas da água que chega no consumidor final, em chácaras, em residências, enfim, tem uma diversidade gigantesca de trabalho. Nós também temos um convênio hoje com a Prefeitura para analisar os efluentes domésticos com relação à presença do novo coronavírus. O Laboratório de Investigação de Paternidade, ele se iniciou há exatamente 20 anos. E foi uma necessidade mesmo de que a gente pudesse prestar o serviço diante do conhecimento que a gente já vinha adquirindo dentro da nossa área acadêmica. E, durante esse período de 20 anos, nós trabalhamos principalmente com estudantes de graduação, de pós-graduação e agora eu tenho dois pós-docs para que a gente possa prestar serviço para a comunidade. Qual é essa comunidade? É aquela que necessita investigar a paternidade de uma criança. E aí, durante esse período, nós fizemos um convênio com a Defensoria Pública desde 2015. O laboratório também atende particularmente e atende o fórum aqui de Araraquara, tanto Araraquara quanto Américo-Brasiliense. O laboratório, ele se enquadra na área forense, na área de genética forense. Muitas vezes, o suposto pai não está presente, então nós temos que fazer com os familiares. E aí, nós fazemos o que a gente chama de reconstrução. Então, tudo isso, ele vem avançando ao longo do tempo para o conhecimento. Todo indivíduo deseja saber a sua origem biológica. Então, o exame vem para fazer esse esclarecimento. Nós temos também o Centro de Pesquisa da Cachaça. O Centro de Pesquisa da Cachaça traz tecnologia, qualidade e orientação para o desenvolvimento de cachaça dentro dos alambiques artesanais. Então, essa qualidade faz com que ocorra concomitante através da educação, capacitação e profissionalização da produção de cachaça até no estado de São Paulo. E, finalmente, a Universoja. A Universoja é uma usina de soja que utiliza o extrato da soja para a produção de leite que atende um cadastro de mais de 30 mil pessoas cadastradas na Secretaria de Segurança Alimentar. Nesse caso, o leite favorece crianças, adultos e também uma série de outros segmentos alimentares, mas, principalmente, aqueles que têm intolerância à lactose e algumas outras proteínas do leite. Todas essas coordenadorias, elas geram educação na ambiência ideal da habilidade, da habilitação farmacêutica para os alunos de graduação, desenvolve tecnologia através de projetos e inovação, projetos de pós-graduação, que alimentam vários programas de pós-graduação, então, na formação pós-graduação, na produtividade, na ciência, produtividade em pesquisa, e tudo isso coroa o atendimento à sociedade, traz tecnologia, inovação e a assistência de longo alcance e de grande período, períodos prolongados para a população. Ter a possibilidade, nesse conjunto de ações, de poder ajudar a população, seja pela análise de água, seja pela profissionalização de um produto que chega ao consumidor, seja para ajudar a pessoa que precisa conhecer a origem, e isso, de uma forma geral, faz com que a gente se sinta um profissional completo. Muito mais do que pesquisa, extensão, ensino, a gente está devolvendo de uma forma muito forte para a comunidade em que a gente está inserido. Queria convidar todos a vir conhecer o nosso trabalho e poder, os alunos, né, tiverem a oportunidade de trabalhar com a gente para ter esse maior entendimento e poder aplicar o conhecimento e para a população vir doar, que está sendo muito importante, principalmente nesse momento de Covid, que muitas pessoas estão precisando de plasma e de fatores de calculação e sangue, e poder vir aqui para ajudar a gente também. Convido a sociedade para reconhecer a universidade, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas e utilizar o que ela tem para oferecer. Legenda Adriana Zanotto